E vai um sucesso, declara esses seus teclados ao vivo, para Telton e Vilela, e para todo o Brasil. Sigoura! Ah, 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 Gato Brega! É demais, meu sofrimento, o que eu amava foi embora. Fui embora para sempre, ela não vai mais voltar. Eu vou juntar nossas crianças, hoje só me resta levando, normalmente nossa cama. Eu vou juntar nossas crianças, hoje só me resta lembrança, de um momento em nossa cama. Meu Deus, cuide dela para mim, a nossa vida é mesmo assim. Eu tenho que me conformar, porque de nada eu consegui fazer, e quando tem de acontecer, ninguém não tem jeito a dar. Sucesso! Clarice dos Teclados É demais, meu sofrimento, o que eu amava foi embora. Eu vou juntar nossas crianças, hoje só me resta lembrança, de um momento em nossa cama. Eu amava foi embora, foi embora. Foi embora para sempre, ela não vai mais voltar. Eu vou juntar nossas crianças, hoje só me resta lembrança, de um momento em nossa cama. Eu vou juntar nossas crianças, hoje só me resta lembrança, de um momento em nossa cama. Meu Deus, cuide dela para mim, a nossa vida é mesmo assim, eu tenho que me conformar. Por que, que nada eu consegui fazer, e quando tem de acontecer, só Jesus tem jeito a dar, só Jesus tem jeito a dar, só Jesus tem jeito a dar. Ah, 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 ah. H do brega. E vai mais seu sucesso pra galera gostinha Programa H do Brega Não fale o nome dela perto de mim Não fale porque senão eu bebo de novo Somente eu sei a dor amada que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena estivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ombro a mais e um a vagar Nada encontraria em te condenar Como eu estou assim como eu, tô quase louco Se aquele que me condena estivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ombro a mais e um a vagar Nada encontraria em te condenar Como eu estou assim como eu, tô quase louco Não fale o nome dela perto de mim Não fale porque senão eu bebo de novo Somente eu sei a dor amada que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena estivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ombro a mais e um a vagar Nada encontraria em me condenar Como eu estou assim como eu, tô quase louco Se aquele que me condena estivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ombro a mais e um a vagar Nada encontraria em me condenar Como eu estou assim como eu, tô quase louco E vai um sucesso Esse homem que vive contigo não tem sentimento Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo só vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim vivo a noite te olhando Na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela e não liga pra mim Esse homem que vive contigo não tem sentimento Me engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parasse comigo, eu fico esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim vivo a noite te olhando na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela e não liga pra mim Sucesso! E vai mais uma, inglês cesteclado, né? E vai especial, bebe do João Sonho É, daqui tem o Toyo Vilela, terra a lagoa do nosso coração Programa H do Brega Programa H do Brega Programa H do Brega Chega de viver sozinho, eu não suporto mais essa solitão Estou vivendo muito triste Sempre morrendo de tanta paixão À noite se eu sonhar com ela Eu acordar sozinho sem ninguém Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Abraço o travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Abraço o travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Amor! Tem noite que eu não pego sono Com meu pensamento ligado em alguém É triste viver ao gente Com a pessoa que a gente quer bem A noite se eu sonhar com ela Jogo o travesseiro, lençóis pelo chão Eu não consigo dormir sem você, meu amor Sofrando o lugar do colchão Abraço o travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo E eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Abraço o travesseiro, eu choro Comigo assim, vai! A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Tem noite que eu não pego sono Com meu pensamento ligado em alguém É triste viver ao gente Com a pessoa que a gente quer bem Essa noite se eu sonhar com ela Jogo o travesseiro, ela joga o travesseiro, eu só espiro no chão Eu que rasgo, eu rasgo meu colchão Vou quebrar a cama e vou pisar de pé Abraço o travesseiro, eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor E vai mais um sucesso E clarece seus teclados ao vivo Simbora! Programa H do Brega Joga a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar O céu está com o outro, cigana O cela vai voltar O cela está com o outro, cigana O cela vai voltar Na hora da partida Vinha despedida e a palavra adeus Ela se foi pra bem longe E entre nós, tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Se ela está com o outro, cigana O cela vai voltar Se ela está com o outro, cigana O cela vai voltar Sucesso pra galera, curtir Programa H do Brega Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar O cela está com o outro, cigana O cela vai voltar O cela está com o outro, cigana O cela vai voltar Na hora da partida, minha despedida E a palavra adeus Ela se foi dizendo E entre nós, tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Cigana Cigana Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Pode me falar Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Mas se ela está com o outro, cigana O cela vai voltar Se ela está com o outro, cigana O cela vai voltar Tá difícil demais Programa H do Brega Já não sei quem eu sou Tô sofrendo, gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Programa H do Brega Pra deixar como estás Fecha as portas e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Deus Conta um segredo pra ela Faz menor de mim Fala que eu sou o seu homem Que precisa de mim E se ela não volta Saudade vai doer Manda essa mulher de volta E ela nasceu pra mim Sucesso pra galera curtir Simbora! Essa vai especial Nossa vida do tuio do mercado Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo, gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Tô sofrendo, gemendo Já falaram pra mim Pra deixar como estás Fecha as portas e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Deus Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou o seu homem Que precisa de mim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Programa H do Brega Leve essa carta pra ela Carteira amigo Por que viver longe dela Sei que não consigo Leve essa carta pra ela Carteira amigo Por que viver longe dela Sei que não consigo Meu corpo já sente o amor Ausente de quem ama Já não consigo dormir A saudade é tamanha Não sei se é o meu destino Ou será castigo Meu bem Meu bem Volte para meus braços Sei que não consigo Sei que não consigo Leve essa carta pra ela Carteira amigo Por que viver longe dela Sei que não consigo Sei que não consigo Sucesso A saudade é tamanha Não sei se é o meu destino Não sei se é o meu destino Não sei se é o meu destino Leve essa carta pra ela Carteira amigo Carteira amigo Por que viver longe dela Sei que não consigo Sucesso pra galera Vai Ai gente vamos organizar a bicha primeiro tá Programa H do Brega Programa H do Brega H do Brega Eu dei o desprezo Aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já me esmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Sucesso Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Fez essa maldade Meu lar foi destruído Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar A mulher que dizia me amar Eu estou pagando Eu estou pagando Eu estou pagando Por tudo que fiz E mais um sucesso Declarece seus teclados Se embora Segura aí Programa H do Brega Esse bobo vampiro Tá me deixando louco Ela não tem pena Eu estou pagando Eu estou pagando O meu coração Chega de mansinho No meio da noite Me ama, me morda o pescoço Com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Mas se ela é real Ou estou apenas sonhando Mas se desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Sucesso Esse amor vampiro Tá me deixando louco Ela não tem pena No meu coração Chega de mansinho No meio da noite Me ama, me morda o pescoço Com tanta paixão Apaixonado Eu vivo pensando Mas se ela é real Ou estou apenas sonhando Mas se desse jeito O nosso amor acontece Mas ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro E vai mais uma Pra galera curtir Ei meu amigo Por acaso É você que é o negão Programa H do Brega Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu Que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez Você me encontra magoado Estou apaixonado Revoltado por você E era um me contar Que aquele homem maldito Me bate todo dia Ali eu me lhe faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono E o dono dele é Eu vim apanhar por você Eu não sei se você lembra Do que eu disse aquele dia Do que eu disse aquele dia E você foi com ele E me deixou aqui sozinho E apesar de tudo Eu estaria desesperando Para tirar a pedra Para tirar a pedra que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes eu já beijei Do corpo que ele surra Quantas vezes eu fiz o amor Na terra que eu nasci O homem é homem de verdade Empate mulher é um covarde Empate mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe fez Mas tá que mulher não se bate Nem no aflo Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui O coração pediu que eu vim É essa que te vê Desculpe se outra vez Você me encontra amagurado Estou apaixonado Revoltado por você Quero me contar Que aquele homem maldito Me bate todo dia E me humilha e faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono E o dono dele é Eu vim apanhar por você E não sei se você lembra Do que eu disse aquele dia Que você foi com ele E me deixou aqui sozinho E apesar de tudo Eu estaria esperando Para tirar a pedra Que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes eu já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes eu fiz o amor Na terra que eu nasci O homem é homem e liberdade Empate mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe fez Mas tá que mulher não se bate Nem no aflo Eu vou fazer com ele Eu vou fazer com ele Programa Agar do Brega Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo casos proibidos O fato de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha dele Eu encontro nela Eu encontro nela uma nova emoção A gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografinha Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Botou-se pra ela encontrar outro alguém Ele que se vire e arrume outro amor Eu vivi com ela O que não vivia antes Mas por causa dela Sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher Eu sou apaixonado Arrisquei a vida por causa dela Eu não posso conter essa dor da paixão A gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografinha Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Botou-se pra ela encontrar outro alguém Ele que se vire e arrume outro amor E vai mais um sucesso Programa H do Brega Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando estás com foco de amor Você me chama correndo eu vou Depois que esta sábio seja Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, abusa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protesta Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me pega a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando estás com foco de amor Você me chama correndo eu vou Depois que esta sábio seja Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, abusa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protesta Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu me deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você